O que as fontes dizem é que no Rio de Janeiro é muito comum você ter queima de arquivo ou assassinato de rivais em situações de milícia e de tráfico de drogas. E que quando alguém encomenda a morte de um rival ou de um desafeto, geralmente os crimes são planejados, digamos assim. Você contrata pistoleiros de aluguel, matadores de aluguel. O Rio de Janeiro tem muitos assim. O Rony Lessa é um deles, que está implicado no assassinato da Marielle Franco, da vereadora. E o que se faz é um planejamento para você executar, portanto, a ordem de eliminar um rival ou um desafeto. E que nesse caso dos médicos, o que as fontes que trabalham com esse tipo de caso, de milícia, de tráfico, de homicídio, dizem, é que foi uma ação pouquíssimo planejada. Você observa os criminosos descendo do carro ali, no meio da rua praticamente, correm em direção à mesa, começam a dar aquela saraivada de tiro, voltam. Depois já estão entrando no carro, saem de novo, vão para o local, dão mais tiro. Enfim, estavam sem nenhum tipo de preocupação em esconder a identidade. As imagens de câmeras de segurança, elas não ajudam a identificar os rostos, mas eles não estavam encapuzados, não tinha balaclava, não era um carro descaracterizado, sem placa. Não era gente em moto, como eles costumam fazer esse tipo de ação no Rio de Janeiro. Então, as circunstâncias de como tudo isso aconteceu, envolvendo esses médicos, demonstram para essas fontes que trabalham com esse tipo de caso, que é uma ação que ela não foi planejada. Alguém ficou sabendo que um desafeto, um rival, estaria nesse quiosque, numa das mesas tomando cerveja, avisou comparsas, e essa turma foi para cima. E foi para cima desse jeito, segundo eu ouvi de uma fonte da Polícia Federal, atabalhoado, sem planejamento. Executou, atirou em todo mundo, e na sequência foram embora. Então, pelo jeito como o crime foi executado, dá a sensação para os investigadores, para quem está por trás desses casos no Rio de Janeiro, de que não se tratou de uma ação muito bem planejada, com uma execução também muito bem planejada. Então, se trata, segundo o que eu ouvi, muito se leva a crer de algo que pode ter, de fato, sido um crime por engano. Júlia.